Eu estava esperando, aguardando até agora, meu amigo, sem corte e sem nenhuma censura Ele aqui no programa do Jacaré, então pode se deliciar Com vocês, mas eu disse, sem corte e sem censura Vem pra cá, MC Magrinho Putaria, porra Tá liberado? Faz mulher? É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Pumba la pumba, pumba la pumba Viu essa mão? Pumba la pumba, pumba la pumba 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 Fala pra elas, eu te digo, junto que eu te falo A novinha aqui do Jacaré, vai Fica com a bunda no saco, senta com a bunda no saco Vai até essa altura Vai até essa altura, mulheres Pumba la pumba, pumba la pumba Pumba, pumba, pumba Pumba la pumba, pumba la pumba Tá liberado, olha a bunda Dispulta, eu tô maluco Só que perda Putaria, rapaz, mulher Sei que você gosta muito O final do jeito Mulheres Vem pro meu além Pumba, pumba, pumba la pumba Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba É assim Pumba lá, pumba aqui Pumba lá, pumba aqui Com o impacto tão forte Faz que eu fude, é cheio Pumba lá, pumba Que eu vou mais a parede Pumba lá, pumba aqui Pumba lá, pumba aqui As mina do Jacaré Faz a piroca subir Pumba lá, pumba aqui Elas sentam Elas sentam na piroca Ainda começam a rir Pumba lá, pumba Por isso que eu te falo Já ficou interessante E aí, mano, doutinho Bota lá, palma Vem pro cá, vim pro cá, vim pro cá As novinhas já tá vindo E nós avisou de novo Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba Pumba, pumba Pumba, pumba Pumba, pumba Vai mamar o ponte Vai mamar o ponte Vai mamar Vai mamar o ponte Um aviso importante Eu vou dizer Eu vou falar Quem mamou, malu Quem não mamou Vai mamar Quem mamou, malu Quem não mamou Doutinho Vira pra lá e chama Vai mamar o ponte 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 Sabe o que? Ele chega fora Eu vou de picadura Comei a espirão Nem aquele encontro pela rua Ele chega fora Comei a espirão Ai caralho Ai caralho Que mina Maruca Que mina Tomando a paena S thinking Que gatapunda Qu gatapunda Qu gatapunda Oi caralho, que brilhava, que brilhava, que brilhava Fica com a bunda, fica com a bunda, fica com a bunda Eu sei, eu sei que você gosta muito do fulmão a pumba Fica com a bunda, fica com a bunda, fica com a bunda Fica com a bunda, fica com a bunda Fica com a bunda, fica com a bunda Rapaziada, eu tenho um presente Essas mulheres, carinha de bolo Ô tchucca, cucará de bolo, cucará de bolo Senta por cima, não virem agora, monta, monta Monta por cima da rua, vai, monta Monta por cima Ô tchucca, cucará de bolo Cucará de bolo Senta por cima, não virem agora, monta por cima da rua Monta, monta, monta por cima Monta, monta, monta por cima da rua, vai, monta Sei que tu não é soitinha, sei que tu não é barro Já montou muitas amigas pra poder a noite Foda, vai, monta, monta Monta em cima da rua, porra, monta Monta, monta por cima da rua, olha essa caminha louca Chama essa mulher pra montar em cima da rua Monta, 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 monta Monta por cima da rua, monta, monta, monta Monta, monta, monta por cima de mine porque eu mando assim Pelinha piccata, manda Manda por cima de mim Manda por cima de mim Vai, Manda por cima de mim MandaPor cima de mim É o bastante lá em Mávio Jaxo, Manda Manda por cima de mim Manda por cima da vibe Manda por cima de mim O Pai do Otares quando eu te conheci Foi lá no rodo que eu te persegui Me apaixonei, caramba, tinha Mas foi no Cesarão que eu te encontrei Vamos se juntar as três de Tata 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 Pica, essa novinha Tata Pica, Tata Pica Tata Pica Tata Pica, Tata O de ouro Dobusa DJ Pufa DJ Pufa DJ Alex DJ Alex Ó o Pai de a Ninha Não perde a Ninha Vamos chiscaijo pra cheirar um Itaca Pica Essa novinha Tata 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 Pica Tata Pica Essa novinha Tata É o garfo de um gatinho, Diogo não perdeu Vamos se jantar no pezinho Taca a pica, taca a pica 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 Que se for a porra to olhar Vamos cair a bater Eu gosto muito pra caralho Eu gosto muito Pode, pode pra cá E aí, e aí, posso falar a corretta preta? Empurra, empurra, tudo, tudo quieto Empurra, empurra na boceta, empurra, vai, vai Empurra, empurra na boceta, tudo nelas Empurra, 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 empurra Empurra, empurra, empurra Fala, porra, fala, caceta Fica de quatro pão, então bota tudo na chua Empurra, empurra, não tem jeito, empurra Empurra, empurra, não tem jeito, empurra Programado já caiu Mão da morte, o bote se empurra Acaba com essa puta Vai, filha Acaba com essa puta Vai, filha da puta Vai, filha da puta Vai, filha da puta Empurra, 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 empurra Fica de quatro pão, então bota tudo na chua Empurra, empurra, não tem jeito, empurra Empurra, 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 não tem jeito, empurra Olha isso, boa hora que elas gostam Eu gosto dessa parada As novinhas de Santão Gostas de ver capelada Gostas de seta pelada Gostas de seta pelada Então, novinha Fica na vara Caceta agora Caceta agora Caceta agora Caceta agora Caceta agora Vem, mulher Caceta agora Caceta agora De novo, cabelo A rovia de sofá não gosta de ser tapilada Gosta de ser tapilada E cada virilhado, que caravana, porra Que caravana, que caravana Que caravana, que caravana Que caravana, que caravana, que caravana Que caravana, que caravana, que caravana Malva fora, é uma piapa de mulher escovada É o elizinho, vai vir, que caravana, que caravana Vem te pô, fica na vara, cita na vara Cita na vara, cita na vara, cita Fica na vara, cita, faz um então Vamo embora Ela vê o moleque passando de mortal na rio Olha o que ela faz Ela vê o moleque passando de rio a rio Olha o que ela faz É o leito de passagem Dizem, Fabinho Olha o que ela faz A novinha gostou, endureceu e ficou louca Quando viu o tamanho Pede boca, pede boca, pede boca, pede boca Ela encostou, endureceu e a novinha ficou louca E aí pra galera Fala aqui dentro do MC Magrinho assim ó Sem nenhuma censura Aqui só pra galera da internet viu Pode acessar MC Magrinho MC Magrinho, na rede social como é que faz aí Magrinho Fala pra galera aí Comendo de contato aí Vou deixar aqui ó De São Paulo 011-2668-1345 E outras regiões demais aí Vou deixar o ID aqui 87-28-290 Maravilha! E as redes sociais na internet Só procurar o MC Magrinho Valeu galera!